Fala pessoal, tudo bem? Maravilha, né? Volkswagen Polo Highline 2023. Opa! Ah, peraí. Ah, Volkswagen Polo Highline 2024. Legal. Não, Volkswagen Polo Highline 2025. Fernando, que história é essa? Pessoal, vocês viram aí na chamada do vídeo. Polo 23, Polo 24 ou Polo 25? Faça a sua escolha. Você encontra, né? Tendo aí uma procura bem minuciosa, fazendo na verdade uma procura bem minuciosa, você vai encontrar um 23 pouco rodado inteiro. Um 24 pouquíssimo rodado inteiro. E, escolhendo o zero quilômetro, você já vai na linha 2025, que, para a minha surpresa, né? A Volkswagen, no final de abril e maio, estamos em junho, gravando esse vídeo em junho, já lançou a linha 2025. É, práticas, montadoras, marketing, vendas. Você compra a linha 2025, já no início de 2024. E eu comprei esse carro no final de 2023, né? Como é que eu fico agora? E que você, meu amigo, minha amiga, que comprou o Polo 2024, em janeiro, fevereiro, março, até em abril. Ou quando foi lançado a linha 2025, você já tinha negociado o seu Polo 2024. Isso eu falo em qualquer das oito versões. Robust, GTS, é certo isso? É justo isso? É bacana? Mas é o nosso mercado. Você que me acompanha, você sabe que, vez ou outra, o que eu falo? Nós tomamos muita porrada no mercado automotivo brasileiro, nós consumidores. Pós-venda, de uma forma geral, horríveis, carros menos equipados, preços nas alturas, e as montadoras não estão nem aí. Inclusive, eu falo o seguinte, as montadoras não estão nem aí, muitas vezes, para os seus próprios concessionários. Eu não vou entrar em detalhes, né? A gente tem algumas informações, né? Que tem aí, porque geralmente hoje são muito grupos, né? São grupos. Mas tem concessionários, que às vezes é uma família, né? Um ou dois donos, um sócio, dois sócios. E a montadora não está muito aí para eles, não. Aumenta, não quer saber, demora a entrega de carro, você tem que brigar com a fábrica. Ou seja, é uma relação conflituosa. E nós, consumidores, pagamos por isso. Na linha final de tudo isso, né? Lá na frente, que somos nós, nós pagamos por isso. Mas, Fernando, que história é essa de você abrir o vídeo falando que o seu Polo é o 23 ou 24? Que, aliás, esse é o Polo Highline 2024. Polo 2025, simples, pessoal. Faça a sua escolha. Um amigo nosso do canal, muito... Vamos falar o termo clássico, sacana. Mês ou outra, ele me manda lá pelo Instagram. Fernando, faz o seguinte. Já bota o Polo 2025, tem uma 2025. Não, o meu é 2024. Por que 2025? Aqui é o Polo Highline 2024, passou dos seus 4 mil quilômetros rodados. Tem vídeo comemorativo no canal. Assiste se você não assistiu. Tô há sete meses e pouquinho com esse carro. Assiste o vídeo comemorativo no canal, onde eu dou minhas impressões. Assiste. Que vocês vão entender muitas coisas. Mas esse carro aqui, o 24, ele sofreu um downgrade do... Opa, acertar aqui. Teve um downgrade do 23 para o 24. Na verdade, do 24 para o 23, né? Por quê? Porque covardemente... Atenção, fica aí. Vamos lá. Vamos ligar essa GoPro e botar o óculos do vovô aqui. Vamos lá, GoPro. Tá aqui, ó. Vocês estão vendo isso aqui? O 23 que eu tive, da Pretão Ninja, tá aqui, ó. Tinha essa irregulagem do centro de segurança para o passageiro que vai aqui. No 24 não tem, no 25 não tem. Downgrade. Mudou o sistema de abertura das portas. Né? Agora é um sensor. Vamos ligar o carro? Vamos ligar o carro. Pé no freio. Botão Start Top. Vamos lá. Tá aí, ó. Motor 170 TSI em funcionamento. Tá aqui o Volkswagen Play. De 10.1 polegadas. Active for Display de 10.24 polegadas. Olha, às vezes acontece, dá esses bugs aqui, ó. Ó. Aí ele demora a entrar. Volkswagen Play tá precisando... Já tem uma atualização, né? Tá precisando de um investimento maior da Volkswagen. Tá complicado. Moto G8.4, que é meu celular. Que não tem o carregamento celular por indução que esse carro tem. Tá aqui, ó. Né? Então, o motor em funcionamento. Deixa eu acertar. Aproveitar que eu tô com essa câmera aqui e mostrar pra vocês. Ó, Trip. Hoje eu já rodei 1,4 km. Tô no prédio onde eu moro aqui na cidade do Rio. Deixa eu zerar o Trip. Vamos aqui no Vista Geral. Deixa eu zerar aqui. Você vê que eu andei só 1 km. Vocês veem que eu andei só 1 km e 400 metros. Fiz um uso extremamente... Opa. Extremamente severo do carro. Repare aqui também, ó. Que não... O... O... O mapa não conectou. Então você vem aqui. Vamos ver se vai conectar. Vamos lá. Vamos apertar de novo, Fernando. Vamos conectar aqui, ó. Conexão. Vamos ver se vai conectar o mapa aqui. Estabelecendo conexão Android Auto com Moto G845G. Isso não vai demorar. Agora entrou. Ou seja, Volkswagen Play, quando funciona perfeitamente, é 10. Mas a gente paga muito caro. Eu tenho conversado com alguns de vocês lá pelo Instagram. A gente paga muito caro por esse carro e pelos carros da Volkswagen, né? Que tem o Volkswagen Play. Inclusive hoje, né? Como item opcional, desde o Polo Trek, né? Volkswagen abriu isso. Se você comprar o Polo Trek, você tem possibilidade de pagar aí... Agora o valor eu não tenho de cabeça. Acho que é uns 1.600 reais. Uma coisa assim. 1.500, 1.600 reais. Para que você coloque aí o Volkswagen Play no seu Polo Trek com todo esse acabamento aqui. Inclusive que vem aqui nesse detalhe das portas. Ó, vem todo esse conjunto aqui, ó. Vocês estão vendo mais a luz de cortesia aqui. É um pacote que você paga. Se eu não me engano, está nessa faixa de 1.500, 1.600 reais. Então, está aqui, ó. O carro, ó. 4.201 quilômetros rodados. O tanque está cheio. O carro está abastecido. Vocês viram aí o vídeo, né? Se não assistiu, assiste. O vídeo onde eu mostro o reabastecimento do carro na gasolina comum da Petrobras. Ainda tinha aqui, né? Um pouco, um pouco não. Uma boa quantidade de etanol aditivado também da Petrobras. Vamos ver como é que vai ser o consumo aí, tá? Então, olha o carro aqui, ó. Câmbio aqui, 160 de 6 velocidades. Modo manual, modo esportivo. Opção das trocas das aletas atrás do volante. Piloto automático. Está aqui, ó. Né? Esse símbolozinho aqui, ó. Eu vou apertar o símbolozinho. Reparem aqui no painel. Vou apertar, ó. Vou fazer a angulação da câmera aqui. Eu vou apertar esse símbolozinho do ACC que esse carro não tem. Deixa eu até tirar aqui do desde a partida. Vamos jogar aqui para baixo. Vamos deixar na velocidade que eu gosto, né? Consumo médio, velocidade e o tempo aqui. Então, vamos lá. Fazer essa angulação da câmera. Fiquem de olho aqui no painel. Olha só. Apertei. Botão sem função. É complicado, né? Mas, Fernando, esse carro ia ficar muito caro. Pô, o carro já está caro, né? O carro já está caro. E você tem carros um pouco mais caro. 5, 6, 7, 10 mil reais mais caro do que esse carro que tem não só o ACC, como N outros itens embarcados nesse carro, né? De sediados, de sistema. Deixa eu desativar o start-stop. Aparece aqui o sistema start-stop desativado. E deixa eu ativar aqui a recirculação de ar. Mas, enfim. Olha só. Botão sem função em carros, como eu estava falando, que tem muito mais itens do que esse. E hoje, nessa categoria, o carro mais bem equipado é o HB20 Platinum Plus, né? Que é um carro, realmente, que vende muito nas suas versões de entrada. Vende muito em vendas diretas. Mas, as versões sedã e hatch do HB20 Platinum Plus, elas têm uma venda bem inferior, tá? Ao topo de linha aqui do Polo, ao topo de linha do Onyx. Porque, que é o premier no Onyx. Aqui é o Highline, né? Não estou falando do GTS. Olha só. Os comandos elétricos, função de shoot-down. Está aqui, ó. Porque, realmente, a Hyundai, ela caprichou no carro, mas não caiu tanto no gosto do consumidor, pessoa física, o topo de linha, ou até o Platinum também, que é baixo no Platinum Plus. Do Platinum Plus, né? Então, vamos desligar aqui essa câmera. GoPro Hero 12 Black. Vamos lá. Valeu, parceira. Então, pessoal. Voltando para cá. Eu mostrei para vocês aqui, né? Que tirou essa regulagem, essa regulagem de altura aqui do cinto de segurança do passageiro, agora no 24. E o 25, eu falo com vocês de uma forma até meio deprimente, né? Ainda bem que ela não tirou nada. Não colocou nada a Volkswagen, mas não tirou nada desse carro. Então, é justo eu colocar 25 para que você, meu amigo, minha amiga, está chegando aqui agora no canal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Ache que esse carro é o meu 2025, para quê? Para ganhar audiência? Isso é desonestidade. Isso é absurdo. Eu entendo o que a Volkswagen fez, mas eu acho absurdo. Então, faça a sua escolha. Você tem o 23, seminovos, quem comprou o meu Polo 2023, comprou com 7 mil quilômetros. Foi uma seguidora aqui no canal. Já falei isso em vídeo. Tem muitos 2024 e 23, seminovos poucos rodados. E 25, zero quilômetro. Outro detalhe é o 25 hoje, 120 mil reais sem a pintura metálica. Vale? Não vale. Com esse Volkswagen Play, com esses problemas, vamos ver essa atualização, se vai bem. Muitas reclamações. Essa Volkswagen Play, desde que veio no Nivus, quando o Nivus chegou no nosso mercado, não me lembro ao certo, foi de 2019, não me lembro bem. Já vinha travando, dando problema. A Volkswagen nunca acertou em 100% essa multimídia, que é uma excelente multimídia. Tela bacana. Muitos de vocês não gostam da tela flutuante, eu até gosto. Mas eu acho que fica muito bacana aqui. Mas, Fernando, está bom. Estou chegando nesse vídeo agora. O que mudou do 24 para o 25? Vou pegar essa GoPro de novo. Vamos lá. Vou mostrar. Audiência rotativa. Vamos lá, GoPro. Mudou o seguinte. Está vendo o off aqui? Aqui entrou... Aqui entrou... O... Agora, rapaz, esqueci o nome de que está vindo aqui. Tem outro nome que vem aqui, que agora eu esqueci. Ao invés do off, veio outro nome. Que você, clicando aqui no Volkswagen Play, já entra as configurações do ar-condicionado. Vocês estão vendo aqui a abertura da tampa do porta-malas, ativação ou desativação do Park Pilot, ativação ou desativação do Start Top e as configurações. Ok? Entre o Park Pilot e aqui o Start Top, já tem um íconezinho aqui onde você clica, que também já entra aí as configurações. Perfeito? Eu acho que o que vem escrito aqui é menu. Eu acho que é menu. Você clica aqui e só isso. E a litragem do tanque do combustível, né? Que ficou um pouco menor na linha 2025. Acho que 2 ou 3 litros. Está agora em 48 litros. Então, essa... Deixa eu desligar essa GoPro. Vamos lá de novo. Então, pessoal, essa que é a realidade. Essa que é a nossa realidade, né? Amante da Volkswagen, que queremos o Polo, que queremos carros com motor turbo, com essa tecnologia embarcada. Excelente. Volkswagen Play, se funcionasse 100%, é diferenciada. Active for Display. Tem um vídeo aqui onde eu mostro saindo com esse carro à noite. Eu falo, isso é um diferencial. Mas tem problema. E para mim, né? Todos nós compramos. Vamos falar de setembro, de outubro de 2023, até antes do lançamento da linha 2025 da Volkswagen, fomos, assim, prejudicados. Porque nós perdemos aí no valor de revenda. Quer dizer, então, vamos fazer o seguinte. Eu sei que a Volkswagen agora, no início de 2025, vai lançar a linha 2026 no Polo. Eu não vou mais trocar de carro, então. Vou esperar o final de ano, início de ano, até ela lançar. E fizeram mais dois, três, quatro meses. Para mim não mudar nada. Para que eu não sofra, já que a gente já sofre bastante comprando o carro zero, né? Porque não é investimento. A desvalorização é muito grande. Eu vou esperar ela lançar a linha 2026 em 2025. 2025. Entenderam? Então, pessoal, faça a sua escolha. 23, 24 ou 25. 23, 24 semi-novos. Zerados. Bem cuidados. Sempre atento. E 25, zero quilômetro. Não desista do Polo por isso. Polo merece entrar no seu radar de compra. Polo é um excelente hatch compacto. Eu costumo dizer que não é o melhor, que pode ser melhor para mim e não para você, e vice-versa. Mas é um carro que realmente é o terceiro que eu tenho. Estou muito feliz. Os reviews aqui no canal vão continuar. Eu colocando 2024, porque esse para mim é o carro 2024. E lembrando, estamos em que ano? Estamos em que mês? Em junho? É piada. Por quê? As montadoras, repetindo, não estão nem aí. Compra quem quer. No advento da pandemia, elas descobriram. Eu produzo menos, ganho mais. Vendo menos, produzo menos, ganho mais. Mando os funcionários embora das fábricas, fecho fábrica, faço layoff, layoff, uma coisa assim, dayoff, uma coisa assim, eu não sei o termo em inglês certo. Paraliso, dou férias coletivas, boto todo mundo em casa, mando embora, faço negociação com os sindicatos. E aí, que esse dano dos meus concessionários, os consultores de vendas, as consultoras de vendas, rapaziada que vive disso, os fornecedores, a indústria fornecedora de peças, estou nem aí, eu quero é faturar. Pois bem, essa é a nossa realidade. Então, faça a sua escolha. Mas me escreva por aqui. ou lá pelo meu direct do Instagram, se você concorda, se você discorda, se o caminho infeliz, perdão, se o caminho infelizmente é esse, né, da gente aí realmente começar agora a ficar com o pé atrás em relação a Volkswagen, como alguns amigos e amigas nossos aqui no canal, que trocam de carro a cada dois anos, três anos, elas falam, Fernando, quando chega a hora de eu trocar de carro, né, eu espero, eu já sei que já já a montadora vai antecipar aqui no ano corrente, no início do ano corrente, o próximo ano da linha, né, do carro que eu quero, né, e as pessoas esperam. E como é que fica o mercado? O mercado fica esquisito. Então, faça a sua escolha. Mas aqui no canal é a linha 2024. Polo Highlight 2024, vamos seguir o ano. Estamos em 2024, o carro tem 4 mil quilômetros rodados, é o mesmo carro do 2025. agora, vale um comentário, que eu já ia me esquecendo. E já falei isso em vídeo anterior. O 23, é polêmico, hein? Atenção, são os tambores. O 23 não é o 24 ou o 25, porque o 23, ele é superior ao 24 ou 25, porque isso aqui é um item importantíssimo. A abertura do sensor, muitos, a maioria de vocês prefere, a abertura que era no 23 do sensor, que está mudando a linha toda da Volkswagen, pelo botãozinho. Eu prefiro desse botão, isso realmente eu prefiro. Eu não vejo como dar o grade. Mas isso aqui foi uma vergonha. Os carros não ganham outros itens, é uma vergonha. Esse carro não ter seis airbags, é uma vergonha. Carro com essa qualidade, com esse DNA do carro alemão, plataforma modular MQB. Então, 23, ele é superior. Eu já respondi para alguns de vocês. Fernando, 23 ou 24? Se o seu 23 estiver em condições ilegais, não pega o 24, pega o 23. Agora, se você gostar do sistema de abertura com botão, aí esqueça essa situação. Por quê? Vou dar um exemplo. Entra você, meu amigo, minha amiga, minha mãe, um parente, um amigo, enfim. Aqui no meu polo, não tem essa regulagem aqui. E isso faz diferença sim. Pesquise sobre isso, que vocês vão ver. Que a regulagem do cinto de segurança é um item importantíssimo, como outros itens que esse carro deveria ter e não tem. Mas aquilo que ele tem é maravilhoso. Com certeza, e isso não faz com que esse carro mereça ser esquecido por você, não. Analise bem os quatro pilares. Organize-se financeiramente, escolha o carro, estude o carro para você entender aquilo que ele lhe entrega e não entrega, e faça um teste de drive bacana. Seja em concessionária, loja de revenda, ou dirigindo o carro de um amigo, de uma amiga, de um parente, de um conhecido. Por quê? Porque aí sim, quando esse carro for para a sua garagem, você vai ter 100% de certeza. Então, o Polo 23 para o 24, para o 25 é superior. Você quer o zero? Maravilha. Aí, do 25 para o 24, você faça a sua escolha. O fato é que, sofremos muito, né, senhora Volkswagen? Amantes, apaixonados por esse carro, a senhora nos maltrata muito. Investimento do Nivus para cima, agora veio o Nivus Sense, não é isso? Para pegar essa turma do Polo, com certeza, colocando o Volkswagen Play, todas as versões como linha opcional, né, do Polo Robusto, acredito que não, né, mas do Polo Trek para cá, né, investimento no Polo Manual, é isso, você monta suas estratégias naquilo que lhe convém. Mas aqui no canal Fernando Otávio, a gente fala a verdade. E a verdade é que, esse carro naquilo que ele tem, ele é maravilhoso, mas faltam equipamentos que seriam obrigatórios pela qualidade de Volkswagen que você coloca nos seus carros e pela qualidade desse Polo, que desde 2017, quando chegou com essa plataforma modular MQB, realmente, se mostrou um carro diferenciado em termos de tecnologia, segurança e aquilo que é o mais importante para mim e para muitos de vocês. dirigibilidade, casada sim, em comunhão com a segurança, com a tecnologia, prazer ao dirigir. Agora, fique com algumas imagens, aquela música, se você parar aqui, eu entendo, não continuar comigo nesse vídeo, foi muito bom ter a sua companhia, mas escreva por aqui, ou lá pelo meu directo no Instagram e vamos para o debate. Mas a partir de agora, uma dinâmica de direção, um pouco de música, de imagens, para que vocês percebam o quanto eu sou feliz dirigindo esse carro e o quanto esse carro merece entrar no seu radar de compra. Não desqualifique tudo que eu falei, mas não desanime em relação ao Polo, porque esse carro é muito bom, é castigado, é sacaneado, como nós todos somos pela Volkswagen, mas naquilo que ele tem, meu Deus do céu, como eu sou feliz, como eu sou um proprietário do meu Volkswagen Polo Highline 2024, com pouco mais de 4 mil quilômetros rodados na data desse vídeo, um pouco mais de 7 meses com esse carro na data desse vídeo, como eu sou feliz, como esse carro me alegra, como esse carro me obriga, sempre que eu posso, a estar dentro dele, colocar o cinto de segurança e fazer aquilo que para você que vai continuar aqui comigo, vai assistir, dirigir, curtindo o som, ar-condicionado, climatronic, automático, digital, todo em tolto, extremamente eficiente no seu funcionamento, que carro bom de se dirigir, motor 170 TSI, muito bem casado com o câmbio AQ 160, powertrain eficiente, carro moderno, carro seguro, carro econômico, meu Deus, pense nisso, e vamos juntos, em muitos outros vídeos, e em muitas novas emoções, o meu muito obrigado, e com certeza, depois de você se inscrever, deixar o like, e ativar o sininho de notificação, a gente vai se ver no próximo vídeo, um forte abraço pessoal, até a próxima, e fique comigo, Paulão Pé de Pista, vamos juntos, porque com certeza, é uma honra, ter cada um de vocês aqui comigo, vamos nessa, E aí, Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Ah 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 Tchau.